Fala galera, tranquilo? Terrocha aqui, é o seguinte, bigodão na área. Hoje eu vou ensinar a vocês como multiplicar o conector RGB de 5V da sua placa-mãe. Eu comprei esse item aqui lá no Mercado Livre, olha só, veio nessa caixinha aqui. Vou estar deixando o link na descrição aí pra vocês. E olha só, é esse objeto aqui, tá vendo aí? Os conectores RGB de 5V, ele tem 3 pinos. Então basicamente é o seguinte, a maioria das placas-mães tem bastante conectores aí, mais de 2 pelo menos, pra 4 pinos 12V. Mas pra 3 pinos 5V, tem só um. É o caso da minha placa-mãe. Eu comprei dois SSD da Pichal, desses daqui ó, bonito pra caramba, olha aí, vamos ver se foca. Esses SSD aqui é bonito pra caramba, cara. E pra eles acenderem essas luzinhas aqui e funcionar esse RGB aí que você tá vendo na tela, O que que acontece? Você tem que usar um conector RGB 5V de 3 pinos. Não adianta ligar o de 12V que vai queimar, tá? Vai queimar e aí já era. Então é o seguinte, vou deixar o link aí na descrição desse produto aqui, caso você queira adquirir. Vai facilitar a sua vida e muito. Agora, vamos pra prática que eu vou mostrar lá pra vocês. É muito fácil multiplicar isso aí com tudo brilhando aí, multiplicando os seus FPS. Então olha só galera, estamos aqui no meu setup e eu quero mostrar pra vocês o meu SSD aqui da Pichal. Olha só, SSD Delta, né? Bonitão, coisa linda. Ele tem essa entrada aqui USB, ela acha que não vai cair, tá? Tá colocada aí com dupla face. E aí pra você ligar o RGB dela, é essa conexão aqui ó, 3 pinos 5V. Não adianta ligar 12V que vai queimar. E agora aqui na placa mãe eu quero mostrar pra vocês os conectores aqui, os danados ó. Esses dois conectorezinhos brancos aqui ó. Então presta atenção aí galera, olha só. Temos aqui o de 4 pinos, a minha direita né. 12V, RGB. E temos aqui a nossa esquerda, o 5V. Que é o de 3 pinos. E geralmente a maioria das placas mães, essa aqui é uma B550A do Stufe. E só vem um conector. Então como é que eu faço? Quer dizer que eu vou ligar esse SSD aqui e não vou ligar mais nada. Até porque o meu watercooler, olha só, ele tá apagado né. Tanto a fan como a bomba. Porque ele também é 3 pinos 5V. Então não tem como ligar tudo. Agora eu vou mostrar pra vocês com esse adaptador aqui, tudo ligadinho aí. Na prática como é que funciona. Um outro detalhe muito interessante é que é o seguinte. Isso aqui sai tá. Então ele fica tanto fêmea como fica macho. É só você tirar essa pecinha aqui de cima ó. Que ele vira fêmea. Então eu tirei de um aqui pra mostrar pra vocês. E os outros tão como se fosse tudo macho né. Como se realmente fosse a saída que a gente tem ali da placa mãe. Que é macho inclusive. Mas caso você precise inspetar um macho aqui. Você também pode fazer ele virar fêmea. Então vamos lá. Vou reiniciar tudo aqui. Mostrar pra vocês como que fica o sistema aí. Todo sincronizado. Então olha só galera. Começando a organizar aqui. Vai ficar meio bagunçado. Mas faz parte. Esse aqui é o RGB que a gente tem né. Que vem lá do nosso radiador do watercooler. Ele tem tanto macho como fêmea aqui tá. E esse outro aqui. Olha só. Repara que é dois. É o que vem da bomba do watercooler. Esse aqui sendo fêmea. E esse daqui sendo macho. Então lembra só que eu falei pra vocês. Tanto que eu vou ligar cada um em um aqui. Pra vocês terem uma ideia aí realmente de como funciona. Então eu vou pegar o macho. Que vem lá do radiador tá. Que no caso é responsável por acender. O RGB daquela ventoinha ali. Vou ligar esse macho. Aqui no nosso multiplicador. Fêmea tá. Vou ligar o macho aqui no fêmea. Então olha aí tá ligado. Sempre confere aqui ó. Setinha com setinha. Tá vendo? As duas setinhas tá alinhadas. Então já era. Agora aqui ó. O conector da bomba. Eu vou pegar o fêmea. E vou espetar um macho nele aqui ó. Também funciona. Então. Vamos conectar aqui. E olha aí. Setinha com setinha aqui. Já era né. Já vai funcionar. Então agora a gente tem ligado lá. Tanto o radiador. Quanto a bomba. Agora a gente vai ligar o SSD aqui. Vai tá ficando a gambiarra dos 70 aqui. Mas vai funcionar. Agora a gente vai ligar aqui o SSD. Olha só. Esse cabo preto e branco é do SSD. E esse aqui é do nosso multiplicador. A gente vai ligar aqui também. Ó. Setinha com setinha. E já era. Então a gente tem aqui o RUB. Todos ligados aqui nessa extensão. E agora é só fazer contato. Lá nos 5 volts. Da placa mãe. Agora a gente vai plugar aqui. Não tem como errar. Porque ele é só 3 pinos né. 12 volts é 4 pinos. Então é isso aí pessoal. Olha só. Plugado ali nos 5 volts. E tá aqui o nosso RUB de extensão. Joguei tudo aqui pra trás né. Os cabos ali. Joguei tudo. Pra trás aqui da nossa bancada. Que agora eu vou ligar pra vocês e mostrar. Não só não acendia. Como agora vai ficar tudo endereçável. Olha aí pessoal. Já tá ligado ali né. Tudo certinho. Agora vamos dar o jumper aqui. Pra ver aí. Se vai funcionar de fato. Startou e olha só. Ao vivo senhoras e senhores. 3 dispositivos RGB. Olha só. SSD. A bomba. Do watercooler. E a ventoinha de 120 aí. Do watercooler. Também acesa. Tudo isso no RUB. Olha só. Multiplicador de 5 volts aí. E ainda tem 2 entradas sobrando dessa aqui ó. Pra gente ligar mais RGB aí. Caso a gente precise. Só mostrar pra vocês mesmo que. Qualquer cor que eu selecionar aqui. Olha lá. Vai ficar agora totalmente configurável tá. Ignorem a placa de vídeo. Porque como tem mais de 3 placas de vídeo. Ligada no PCI Express. Elas não tão sendo reconhecidas tá. O programa tá ignorando ela. Mas eu vou pôr um vermelho aqui ó. Toma um vermelho aí. E olha só. Sincroniza a memória. A bomba. O SSD. Fica tudo vermelho aí ó. A abinha da placa mãe ali. Funcionou ou não funcionou. Se gostar já sabe. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Tê rocha. Muito obrigado por ficar até agora aqui comigo. Tamo junto. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.